Socorro, socorro. Amados, a espiritualidade ouve o pedido de socorro. Os anjos, os santos, os mentores espirituais que estão a serviço de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, recebem os comandos de pedido de socorro e agem a nosso favor. Há alguém pedindo socorro, socorro, socorro. Este vídeo seria para você? Então, então o socorro chegou. Fé, fé inabalável. Aqui em Minas Gerais, em Uberaba, existe o Santuário da Medalha Milagrosa. Onde milhares de pessoas do Brasil e até mesmo do exterior vêm aqui para cumprir as suas promessas e para agradecer a Medalha Milagrosa. Pelos milagres que ela concede àquele que tem fé. Então, neste momento, vamos pedir a intercessão de Medalha Milagrosa para você. Porque juntos nós somos fortes. Onde Deus passa, nada embaraça. Deus passou aí agora pela sua vida, desembarassou. E vamos fazer esta maravilhosa intercessão através da Medalha Milagrosa em sua vida. Você vai adquirir uma vela de sete dias. Se tiver a foto da Medalha Milagrosa, melhor. Mas se não tiver, não tem problema. Pode ser branca. Vai colocar esta vela em um local seguro, porque com vela não se brinca. E debaixo desta vela vai escrever, Medalha Milagrosa. Eu te peço, interceda por mim neste assunto. Você vai colocar o que você precisa. E escreva, minha gratidão, porque sei que já consegui. Gratidão. E durante sete dias, você vai orar de joelhos, perto desta vela. E vai agradecer. E vai visualizar tudo o que você pediu já concretizado. E depois vai comemorar, por antecipação, a sua vitória. Assim que funciona. Fé. Porque a fé remove montanhas. Mas a força vem de dentro de você. Uau! Que maravilha, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.